Perrengue de pobre, pega a visão da favela, o sol, será que tá pegando? Aqui na direção do poste, a lua, não sei se tá aparecendo. Bom, cheguei em casa agora do trabalho e não tem água, então tive que subir aqui pra colocar a mangueira dentro da caixa e só vai chegar água de madrugada. Porém o dia tá lindão, meu. Tô um pouco resfriado, mas olha só, o porro do sol na favela. Então como não tem água mesmo, eu vou direto pra rua e já pensei em dar um pulo aqui, ó. Esse morro aqui é o Morro de Paciência, o bairro de Paciência, zona oeste do rio. Lá em cima colocaram um balanço agora e tem uma galera que faz voo livre de parapente. Então vou pegar a motoca e vou partir pra lá, ó. As próximas cenas vão ser aqui, ó, no alto do Morro de Paciência. Fui! Tem uma plaquinha bonitinha, uma rampa aqui, será que é pra pular? Vou lá em cima, ó. Olha o balanço aí. E aí, doguinho? Olha a visão, né? Que lugar bonito mesmo, mano. Cuidado. Agora, 5h26. Achei que ia conseguir pegar a bola descendo, mas já foi, ó. Visão que tu tem do Morrão. E vou lá em cima. Vocês viram lá de cima? O que que tem ali em cima? Tem a cruz. Uma cruz? É. Dá pra passar de moto? É, o caminho é assim, né? Só que lá é muito... Tem muito buraco? Tem uns buracos. Tem. Vamos ver. Muito obrigado pela informação. Olha o mar. Ó, vamos por partes. Minha casa tá naquela direção ali, só que não dá pra ver aqui. A lua. Minha missão era chegante do sol se pôr, mas já desceu. Cheguei atrasado. Mas ainda assim valeu a pena. Naquela direção ali, tá Itaguaí. O polo de Itaguaí, Septiba, é tudo naquela direção. Fogo. Nessa direção aqui, ó, de ter esse morro, é a Pedra do Telégrafo, Barra de Guaratiba. Esse campo aqui todo, ó, é o cemitério Jardim da Saudade. E o famoso balanço. Olha o complexo. Tá vendo aqui a bandeira? Na direção desse morro aqui é o Antares e o Rodo. Alô, pose do Rodo. Casa do pose do Rodo era por ali. E aqui embaixo é o morrão. Vou tentar dar um pulo lá em cima antes de escurecer. Mas que lugar maneiro é. Pega a visão. Galera de bike aí, ó. Tirando onda. Olha o morrão lá embaixo. Vou dar um pulo lá em cima. Que eu vou ver se eu consigo achar a minha casa dali. Trilha de moto é impaciência. Olha a pretinha ali, ó. Nunca me abandona. É. Rolê de última hora. Opa. Oi. Aos 45 do segundo tempo, deu certo. Olha o complexo. Será que tem gente lá em cima? Vou fazer o seguinte. Vou dar um pulo lá em cima, ó. Antes que escureça. Acompanhe. Bridge, te amo, meu editor. As luzes começando a se acender. Tá bonito. É a hora da aventura. Vai que vai, pretinha. Eita porra. Opa. Opa. Quase que eu tomei um tombo. Cheguei. Tem mais gente. Opa, boa tarde. É a pretinha aí, ó. No alto da cruz. Cheguei. Caraca, a visão do morrão. Olha o morro pegando fogo. Quase tomei ele um tombo. Eita porra. Olha a pretinha aí, ó. Te amo, pretinha. Aos pés da cruz. Você é mais do que os olhos podem ver. Jesus vive. Amém. Cheguei no morrão. Vou ficar aqui só 10 minutinhos que vai escurecer. Caraca, cheguei, mano. Puta que parola. Quase que eu tomei ele um tombão no meio do caminho. O impossível é só questão de opinião. E disso, os loucos sabem. Só os loucos sabem, carai. Consegui. Ali, ó. Ali. É as casinhas. Ó. Ali é as casinhas. Minha casa tá por aqui, ó. Por aqui. Caraca, que da hora. Pretinha fortaleceu. Te amo, pretinha. É velha, mas tá pago. Mecânica tá em dia. Documento tá em dia. Nunca me abandona. Essa moto é maravilhosa. Olha aí, ó. Aos pés da cruz. Vou frisar novamente a mensagem. Você é mais do que os olhos podem ver. Jesus vive. Eu creio. Olha a recompensa. Caraca, esse rolê valeu a pena. Eu peguei a câmera. Vou mandar logo a real. Eu peguei a câmera. Do nada. Saí pra gravar. Lá no meu barraco tá sem água, né? Pô, peguei a câmera e falei. Vou gravar vídeo. Agora eu quero ser youtuber. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Não, deixa eu ajeitar a câmera aqui no chão. É melhor. Até os pés da cruz. Cheguei em casa, como sempre, cansadão. Fui pegar um banho. A coroa já falou. Nem entra no banheiro que não tem água. Fui botar água pra cima, né? Só que, pô, a favela é isso. Quando chove, falta luz. Quando faz sol, falta água. Hoje fez sol, faltou água. Aí, pô, botei a borracha lá dentro da caixa d'água pra encher. E tipo, que como? Tava com a bateria carregada. Falei, não vou ficar em casa. Vou dar um rolê. A caixa vai demorar pra encher mesmo. Peguei a câmera. Peguei a motoca e vim pra cá. Eu ainda não sei gravar vídeo. Ainda não tenho afinidade com a câmera. Mas tô tentando. Só que, pô, se eu tivesse planejado, não ia sair tão perfeito assim. Dá uma olhada. Aos pés da cruz. Olha o morrão aí, ó. Pra quem não conhece, essa aqui é parte da zona oeste da cidade. Antares, Rodo, Rola 1, Rola 2, Cesarão, Cesarinho, João 23, Santa Cruz. É tudo pra lá, ó. Só seguir reto. Ali é o mar. Morro pegando fogo. Barra de Guaratibo, ó. Nessa ponta aqui é a pedra do telégrafo. Vou gravar um vídeo lá do Nascer do Sol. Esse aqui sou eu, lindão. E essa aqui é a cruz. Bem que a mulher disse que tinha uma cruz no morrão. A descoberta, galera. Não precisa ir pra outro estado pra fazer trilha. Às vezes, você nem sabe. Mas aí, ó. Tem trilha? Bem no teu bairro. Pelo menos aqui no Rio é assim, a gente. Tem a maior floresta urbana do planeta. Estamos cercado por cadeias de montanhas. E pra onde você olhar, tem morro. Se você tiver disposição pra se aventurar. Nos meus próximos vídeos, eu vou estar gravando trilhas, rolês, aleatoriedades. Espero contar com vocês. Então, se inscreva. Ative as notificações. O sininho, aquela baboseira de sempre. Deixe o seu comentário. Etc, 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 etc. Valeu. É isso. Vou descer lá agora. Valeu. Eu sou um cara de sorte.